Começou... GodSent versus para-astronautas, os astronautas leiteiros e GodSent, a GodSent vem de lato, Bartim, Jacaré do Mal e ele taquinho! Vambora Brasil! E a pare-astronautas vem de Peter, DJ, bem louco, John de Palmalone, a BG é deles, C4 está plantada, 4x3, vambora velho, aqui é acreditável, beleza Taco, beleza Bartim, é só o DJ se der o pera, se der o pera ali, beleza! Fala galera, beleza? O que que fala? Aliás, to aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o SescoFest, mano, patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês liberaram mais um dó pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS, caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera e bora pro vídeo! É, mas é meio indução ao erro, porque ó, a gente tá ligado, pelo menos o do mal deve tá, né? Pô, com certeza! Olha aí, você quer fingir que não tá em casa? Apaga a luz, porque se você olhar com a luz acesa, dá pra ver que trampou o buraco, fica tipo, sem luz e com luz, quer dizer que você botou o olho. Quê? Fica com luz, tá, tá, entendeu? Ah, sim, 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 ah, tô olhando essa K aí, tipo, sei, tá mais claro, né? Que a outra vez que eu tinha visto essa K, tava meio escuro. Não é tão feia essa K não, hein, minha? Eu tô falando, galera, você me senoiou. Hum, não, quem fez essa K, né? É, também, mas eu achei ela legal. Hum, eu vi, beleza, taco, beleza, taco! Só o pau long. Ele sabe, ele sabe que o taco caiu, o Henrique tá chegando por cima, tentou, não foi, tá com a C4, ele tá preocupado com o Henrique. Já gelou, ó, ó, já gelou, ele sabe que os dois tão, ó lá, opa, tá em choque, tá em choque, tá em choque, hoje chegou aí acordadão, velho. Deu muito tempo pra se preparar também, né? Começa aí, já foi, velho, minuto e 34, já foi o Peter, já foi o John, eles vêm pra rampa, já desceu aí o taquinho, que é quem cobre a rampa, tá bem posicionado já no Batman. Quer lá, mano? Ah, primeiro aqui, o aí é grátis, linha. Já tem junto com ele o Lato, que isso, Lato? Comprou, conchou. Nossa, foi as 30 balas, velho, foi as 30 balas, ali. Olha, cara, tá bonitona, olha, olha. ela tá aí ela tá bonitinha mesmo a zero aqui acabou tá aí falar ele mesmo falou ali né que pô não pode ficar triste por eles serem ruins pô tem que aproveitar jogar sete e pelo menos foi o que eu entendi do meio das ruas e foi o que eles falaram né velho é pelo menos eles não estão em outro FPS né no outro FPS sete a zero tá aí aí olha tá maluco não é é é é é é o saco e ainda tem o do mal querendo fregzinho ó é nove a zero e minha sabe sabe que é só talvez eu seria o cara para ficar a trem tomar um espanco de 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 TR 4 x 4 9 a 0 a B é dele C4 plantada caiu o palma alônia o taquinho também caiu 3x3 o Henrique tá aí o jacaré a W dele né a tradicional Dragon Lord o jacaré com sticker Gold com sticker da 100 Thieves 2x2 o Peter ficou com 16 toma é um x2 já sabe toma você também vai jacaré acaba com eles jacaré 10 a 0 mano eu quero 16 a 0 eu quero ele minha eu não quero que fala vale tá esperando ó nossa esse espotou inteiro não é mas foi embora tomou um tiro foi o DJ tá lá o David Guetta né ele é esperto cara aqui não tá se guardar não tá ruim caiu se eu não guardar também não tá ruim não tá ruim ó não guardou 10 a 1 foi só se depender de mim também beleza taco ou que o taco tá jogando hoje Liminha que é isso 22 barra taco Liminha que que é isso alguém 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 ia ter que pagar essa conta tá ligado velho alguém ia ter que olá lá que é isso taquinho do céu tá tudo bem aí taco 23 barra 3 velho é depende não é que não tem como valorizar né aqui tá tá difícil valorizar mesmo astronautas leiteiros e aqui acho que é mais deixar claro um ponto né olha aí que é isso Henrique que é isso Henrique que é isso mano são são categorias diferentes de lutadores são pesos diferentes são pô é tu são CS diferentes já tá ali não faz a menor ideia o Bartim que tá no bombear não faz a menor ideia ó uma só de onde de onde de onde foi de onde tá aí Henrique Henrique acertou ai ai o de onde ele minha e ele podia descer né ai não vai descer que beleza calma é só o do mal que é isso do mal que é isso bomba plantada existe um mundo DJ com 9 de HP e aí ai ai Caramba hum vai ser pego de lado já tomou mel Palmalone quis avançar fora E tá aí, né? Foi apressado. Come, come. Ó, e o Henrique passou, ó. Errou os tiros. O Henrique passou. E o Henrique tá indo buscar, ó. Retão. Não tá nem aí, velho. O Henrique tá retão, Liminha. O John de Vai ficando sem bala aí. Dá o reload. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eita, que isso? É poder isso aí. Que isso, velho. Caiu foi todo mundo. Ué, não toma tiro, não. Ué, ué, não tá atirando. A mira, ué, a mira do lado nem tava na cabeça. Ué, epa. Como vai ser o mapa? O espanco aqui é da 2 a 0. Toma. O taco já tá aí, né? O taquinho. Neste momento, 24 barra 6. Caíram 2. É um round de pistolinhas, sem colete, sem nada. Mas tá aprontando. O time aí da GotSense vai conseguindo já as kills. Tem espaço, né? Lato consegue mais uma kill. O Ben devolve. Tem espaço e a C4 aí o taquinho. E o do mal tá junto com ele. Taco descendo pro bombe B. Não tem ninguém. Neste momento, ninguém aí na parte aí debaixo de uma aba. Caiu o do mal. Tá perto, né? A C4 aí ficou difícil. Complicou. Valeu, valeu, valeu. 13 a 5 limita, pro céu. Ele fez 11 de CT e 5 de TR. Ah, então já tá lunática. É, fica lunática. É lunática. É a própria inferno, né? É. É 12 de TR, né? Inferno, gente. Ó, plantamos. 5x4. Tranquilo. Aqui tranquilizou. Pode tranquilizar de novo, Liminha. Caiu o pau malone. DJ. DJ se vai. Caiu mais um. Mais dois. É só o John. E tá lá. 14 e 17. Calma. 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 E assim, não vem acertando muito. É. Pires. Com todo respeito. Toma. Caiu o batim. Tem a Mag 7 aí na mão do Peter. Beleza, taco. E aí tirou a AW dele, ó. Tirou a AW dele. O Ben tá ali, querendo pegar a arma, né? De qualquer jeito. Tentando ali, ó. Ó, ele vai. Olha lá. Ele vai. Ele vai. Olha lá. Vai chegar. O Taco já falou, ó. Eles não tem coisa pra atacar e ele tá camperando essa W, né? Já sabe. Vai pegando a informação. Taquinho, nesse momento, ele já tem informação de quase tudo do bombear, ó. 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 Beleza, Taquinho. Olha aí, ó. Como ele joga, velho. Como ele joga. Como ele joga. Calma. Beleza. É 2x2. Tá chegando pelo acaso. O problema é que agora, ó. Tenho aí o jogador, o Peter. E ele é ligeiro. Vai vazar o cano. Ai. Como ele pegou essa aqui, ô bicho. Opa. Opa. Aí tá nas presas do Jacaré, ó. Olha aí. Oh, engole ele, Jacaré. Hum, caiu o taco. Devolve a kill aí pra cima do Jones. Que isso? O Peter leva 2. E olha a vida do do mal aí. 31 de HP, minha. Caraca, virou 3x2. Virou 3x2. Olha lá. Viro. Ai. Nossa senhora, Kiki. Tem jogo. Básica, sem nada. Tipo, parece que colaram, assim, o capacetão. É. É aquele tipo de uniforme que eu acho que eu não usaria, né? Mas é legal, né? Então, aquele lá eu não gostei. Agora, esse aí, que é uma estampada. Toma. Achei bacana. E aqui, 4x3. 4x3. Isso, hein? Bombear é nosso. C4 vai ser plantado, ó. Smoke, flash. Tem mais um chegando. Eles estão com essa nua. Vem a flash aí, tabelada. Vai vir mais flash agora, ó. Lá de trás. Vai flechar lá da base, ó. Ó. É a perfeitinha. É. Ó. Eles flecharam. A gente ainda nem plantou a C4, né? Ó. Cedo demais. A flash pegou no CT também. Ó lá. Eles vão ter que refazer, ó. Porra, mas aí... Ó, ó, ó. Beleza. Calma. O cover não foi feito. Mas, pelo menos, foi cobrado. O Palma Lone toma um pouco de dano. Cai ainda. O Henrique é 3. Agora, 2x1. Ó. Já sabemos do Peter. Abri junto. Não abrimos junto. Beleza. E acabou o primeiro mapa, Lininha. É isso. É isso. O Major é uma copa. É uma copa, né? É uma copa do mundo externo. Uma copa não é uma liga, né? Exatamente. Aí. Temos que plantar. Temos que plantar. Bombear é nosso. Não. Começa a cair. Cabeça pra tudo que é lado. 3x3. Tá chegando aí o pistoleiro maluco, Lininha. Tá chegando o PTR aí. E vai dar trabalho. Comeu. 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 Que isso? É quem comer quem primeiro. Mano, comemos, comemos, comemos. Comeu, foi embora. Olha aí. Ficou o troca-troca, Lininha. Foi, 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 foi. Olha lá. Comemos eles. Demorou demais. Olha, toma, toma, toma. Lento demais, BTR. Lento demais. Olha o PTR chegando. Não, e ele deve ter falado. Ninguém joga, ninguém joga. Eu marotei. Ninguém joga, né? Ninguém joga. Aí, beleza. 1x0 aqui. Acabou. Aí, gata. Brasil. E aí é correria. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Já cai o Ben 10. Vai caindo também o Palma Lone. É 5x3. Aqui, aqui acabou, Lininha. Aqui, ó. Henrique. Não, é uma sacanagem isso, né, cara? Se você for ver, tipo assim, é, é, é duro, né? Porque esse time tá gol decente, né? Ele é. Relaxa. Cai o primeiro, cai o segundo. Henrique. Esse mapa não parece, mas a AW é muito boa. É, esse mapa. Mano, esse mapa aqui é um mapa de AW, Linas. É. Você olha meio que assim, você acha que não? Olha lá. Ó. Cara, o Henrique, o jacaré, o Mr. Atá, ele só precisa andar com a peça na mão, deixando o reflexo dele trabalhar, tá ligado? É só isso, ó. Ele só precisa estar andando e deixando, deixa o reflexo dele trabalhar, ó. Ó, ó, ó. Ó, toma. Aí, ó. Ó. E reposiciona, e aí vem, já vai dar uma olhada aqui, dá uma olhada lá, dá uma olhada aqui, dá uma olhada. Toma! É isso. 4 kills por jacaré, velho. Tá em crise e vai pro NA. Ó, o Molotov já foi cortado de ontem. Não tão clicando, velho. Não tão clicando. O próprio MBR, né, tava numa crise. No NA tá o maior barato, o MBR. Tá pegando uma confiança legal. A maçã do geral, e dá, ele vem. E vem Strife. Não vamos olhar aí, né? Não vamos. Ó, mas aí dá pra não olhar ali, Minho. O cara mata um só. É uma grande festa, velho. Tá aí. Pode não olhar, velho. O... Eu tenho... Eu tô chegando numa conclusão, olhando o jogo, né? Basta olhar o jogo pra chegar numa conclusão que é a seguinte. Que isso, PTR? Tá aí, como é bom? Vamos. Ó. Ó lá, ó lá, Minho, ó lá. Vamos lá, todo mundo. Esse Maçônic aí não tá de brincadeira. Saiu o jogo de amanhã? Saiu na HDTV. Qual o horário, Limas? 10 da manhã. 10 da manhã. Então, amanhã, 10 da manhã, a gente tem Imperial e Maçônic melhor de 3 playoffs, né? E aí é MD3. MD3. Aí é MD3. Brasil e Dinamarca, velho. Brasil que aí? Que é outra lá. Brasil e Dinamarca. Amanhã é 10 da manhã, sabadão. Vai acordar, Liminha, pra esse jogo? Boa. E depois, tudo ou nada, né? Pra Gocente. Depois é o tudo ou nada, né? A gente tem as 10 da manhã. Vamos imaginar que o jogo comece às 10 da manhã, o campeonato tá organizadinho. Não tem muito mole aí, calma. E aí, pichou, hein? Matou, pichou. E vai guardar, ó. Comunicação. Nunca tinha sentido a pegada do tigre, né, Liminha? Agressive. Agressive, né? 7 gols de 104 para astronautas. Beleza, Lato. Beleza, Bartinho. 4x3. E é correria pra cima do Bomb B, velho. Ó lá, é correria. É na mira. É na bala. Olha aí, ó. É ganhando a bala. Vira dele. Ganhando a bala. Toma flechada. Toma flechada aí, ó. Tá cego. Caramba, e vai girar pro Bombe Aliminha. É o balé da God Cent, Liminha. É o balé da God Cent. Toma plantada. Nossa, olha aí. Ô, Taquinho. Gulosso. Gulosso. Caiu o DJ. É só o Peter? A gente tem a informação. A gente tem a informação. Já é. Ele já tá... Ele já é um homem morto. Tá aí. Já é um zumbi. Ele já é um homem morto, velho. Ó, zumbi. Zumbi, ó. Morto vivo. Tá aí. Já foi embora. O que ele... A melhor jogada dele é essa, Liminha. Vai lá. A melhor jogada. Virou zumbi, virou zumbi. Olha. Oito a quatro. Aí. Que beleza. Vem ficar os cinco jogos, velho. Então, velho. Não tem muito o que fazer, velho. Quando você ganha a vaga para a Pro League, o pessoal te parabeniza e fala que vai ser o maior barato, Liminha. Vai ser... Porra, tu vai passar cinco dias completos sendo espancado. Que beleza. Não é? Não é? Cara. Mas com tudo pago também, né? Sim, não é? Pô, da hora demais. Demais. Demais, demais, porra. Vai, toca dedinho. Toca, porra. Tá aí. Quem não queria tocar o dedinho na Pro League, Liminha? Não. Liminha pegou ar com o dedinho, velho. Liminha pegou ar. Agora, eu vou falar, Liminha. Quando você tem uma decisão também. Vamos lá. Onde é que tá rolando essa Pro League? É a maior barata. Não, não é. Eu estaria feliz também. No lugar deles aí, pô. Estamos perdendo e estamos felizes. Não tá errado. Não tá errado. 3x3, ele viu. Ele viu. Palma, Alô, ele viu. 3x2. Agora, ó. Deixa o reflexo do homem trabalhar. Ó. O jacaré é um animal cheio de reflexo, ó. Toma. Calma. Toma. Acertou. 1x3, eu acredito. Do mal. Ai, ai, ai. 9x5. E tem jogo. E toca dedinho, toca dedinho ali. Toca, toca. Toca, 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 toca. Então, porra. É, né? É duro. É exercizar? Como é que é? Você faz exercício, né? Você entendeu, né, Limas? É. Né? E tá errado, Galo? É, então. Não tá, né, velho? Quem sou eu pra dizer o que que tá errado e o que tá certo? 22 da para-astronauta, o lado tá chegando como se não houvesse amanhã, ó. Como... Cara, se ele matar o DJ... Hum... Aí, aí, aí. Essa puxadinha de faca... Quem nunca, né, Limas? Quem nunca, velho? Pô, parece eu, assim. Não é? É, ó lá. E eu faço giro e é taço. 9x6. Tá ótimo, hein? Os jogos assim. Ué, mas... Liminha, velho. Pô, Galo, pega na estatística. Qual round é mais fácil o time mais fraco ganhar? No pistol ou no armado? O pistol, né? Liminha. Ó lá, tá vendo? Ó, é agora, é agora, é agora. Voltamos, voltamos. Clica. Clicou, clicou. Clicou, clicou. Vai lá, vai lá. Já tá explotado. Nossa, porra, que beleza, velho. Acabou. Vá, 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 Vá. Aí. O Ben consegue, aqui em cima do mal, o bombe, ah, é dele ser quatro plantado e vai ter que guardar, né? Ou não, né? É. Ou não. Vai, vai, vai. Vai? É, poderia não ir, né? É. É? Aí. Eu, ficou na... Ó, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ele sabe. Esse bobear, ele vai entrar atirando ali. Ele vem, ó. Já caiu o Henrique. O bombe B, mais uma vez aí, é deles. Vai. O que é isso, cara? 2x3. Tem que achar mais uma kill. Será que azedou? Caiu o PTR. Agora dá. Ej. Eita. O que é isso, Martinho? Calma, Martinho. Calma, Martinho. Calma, Martinho. O Lato tá ali, posicionadinho, tá? O Henrique cruzado. Vão olhar? Não vão olhar? Vamos lá. Nossa, ele... Ai, ele... Mano, ele foi e ele já tinha... Opa! Beleza, 3x3. Ele já tinha vendido a olhada. Ele já tinha. Caramba, um de HP ele minha. Um de HP. Beleza, finalizou. Bracinho. Já cai mais um. 3x1 é tudo nosso. É só ele. Palma, Alône. 11 barra 16. E aí, não vamos? Vamos, não vamos? Vamos? Sei lá, no tempo de vocês, né, galera? Olha lá. Fazou o cano aí, ó. Finalizado. Finalizado. 14 A. The Union. 11. Eles 4. Ué. Quem é The Union? The Union. Caramba. Acertou, hein, pra eles? Sem o Mr. Atar? Eu não consigo. 3x2. É, agora eu não sei. O Liminha falou, né? Quem que veio pro lugar do Mr. Atar lá no time deles. É o Paiva. É o Paiva. E aí, eu não sei. O Paiva, ele é AWP? Deve ser, né? Eles devem ter puxado um AWP. É. Bartim, Cagatex, faz AW, né? Ele é ex-NTZ, então. Às vezes, o Caguinho, ele faz AWP também. Bartim, segura. Puxa neles, Bartim. Puxa neles, Bartim. Mata o primeiro. Mata o segundo do mal. Que beleza. Que beleza. Aqui, acabou. Ele me eco. Nosso, não. É um forçadinho nosso. Já caiu dois. Forçou o que dava aí todo mundo. O segundo, Bartim, saiu de AK desse rolê. 15 a 8. 24º round. Estamos bem. O Lato, olha lá. Já jogaram até a arma no Lato. Tá chovendo. Não, Lato. Relaxa. Não precisa de CZ, não. Foi o Lato totalmente fora de meta com essa CZ, né? O Jamie que gosta dessa CZ. É o único que eu vejo, gente, cara. É, então. Forte. Puxa uma CZ. Ele e o Lato. É estranho, né? Até estranho ver essa CZ, velho. Parece um grampo, né? Uma arma de... É, teve momentos, velho. Teve um momento ali que a Astralis jogava de CZ. Muita gente jogava de CZ. A CZ, ela tava... É de temporada, velho. A CZ é uma arma fortíssima, mas... É muito nerf e desnerf. Nerf e desnerf. Dá pra usar, usa. Agora para. Agora usa. Exatamente. Agora para. Agora vai. Agora usa. Eu uso de novo. Agora para. Olha aí. Pega de lado. Já caiu o DJ. Já caiu o Peter. É só o Ben 10. Pode comemorar. Opera ele. Opera ele, Liminha. Opera ele. Vai, 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 vai. Acabou. Brasil. Hoje tem vitória da GodSend, Itaí. Que beleza. Cumprimenta. Que beleza, velho. Que beleza. Vou pagar, vou pagar. Tá pago já, né? Tchau, 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 tchau.